Fala galera do Polizuca, beleza? Lucas, pra mais umas dicas de como ter um arguile barato e com qualidade Como mangueira, roche, enfim, beleza? Podem ver que eu tô aqui no Chininha Pode ver que não tenho preconceito do jeito que a pessoa fuma Mas eu quero passar com como a pessoa pode melhorar isso E ter uma sessão com mais qualidade e barata, certo? Bom, podem ver, é um China O que eu troquei? A mangueira, eu tô com o controlador, o calor de lote e o Sansaris Pô, mas eu não tenho dinheiro Acho que tá pegando os roche que eu coloquei aqui como o Mukabou Predator, Phantom Bowl O Easy Bowl Orbital e o HC Bowl Que eu fiz a review dele Fury Podem ver aqui, ó O HC Bowl Fury Certo? Todos esses roche é funel O que é ser funel? Que tem o pino central aqui, ó Furado Ah, eu tenho um Vortex O que é um Vortex? O que tem os furos em volta Pior que eu não vou ter nenhum aqui Mas é O que vem naqueles arquivos de Absolute Talvez no camelô ou em qualquer lojinha tem Que vem um pininho e os buraquinhos em volta O espaço Pô, mas não tem dinheiro pra comprar esses acessórios, não sei o que Então Se bem que, claro, o Sansaris e o Caloude são caros sim Não vou negar São caros sim Pô, mas por que você tá fumando desse jeito? Porque Cara, eu curto fumar nele E eu vou passar as considerações de outros roches mais baratos pra vocês Certo? Ah Eu não tenho Pô Me indica um roche bom Eu Quando eu comprei O meu segundo arguile Que é o Mi Apetit A maioria Da galera aí tem Eu tinha um Uma cabeça tradicional, claro Foi Esse Muca Essa Muca aqui Foi a primeira que eu comprei Depois Que eu montei ele Comprei mangueira Com É Da Go Rose Da Go Zalfuca Aqui ela é bem maleável Pode ver o random dela E aqui a piteirinha Show Pô, quanto você pagou? Cara Mangueirinha Em torno de 15 reais Mas o Mi Apetit Tá em torno de 120 a 150 É original Essa mangueirinha aqui Que vem nele Podem ver Eu não recomendo Não recomendo Eu até deixei de lado Eu até deixei de lado ali Não uso ela Até deixei ela de lado E comprei Uma melhor Lavável Que não enferruja Show Eu tô aqui com Podem ver Calode 2 PS de articoco Sansaris O Chininha E a mangueirinha da Go Rose Como eu falei Eu vou Eu tô com o fumo aqui já Um tempinho já Aquecendo Vou dar uma puxada pra vocês verem Bom Podem ver que a fumaça tá Top E Pô Mas Eu não curto China Não sei o que Eu tenho China E quero trocar As duas opções que eu falei Pra quem não curte Pra quem não quer comprar Ou quer ter o melhor E quer trocar Eu recomendo Mi Apetit Ele é bem em conta Claro Tem vários do mercado Como Best Triton Infinite Baby Joker Joker Tem uma porrada aí Tá muito ótimo No mercado de hoje Com várias marcas Vários produtos Vários argile Médio Grande Pequeno Enfim Tem uma porrada Podem ver que o respiro deles Tem que soprar com Um pouco de cuidado Vou dar mais uma puxada aqui Bom O Roche E a Mangueira Melhoram um pouco No fluxo sim Por exemplo Aquela que eu mostrei Que vem nele Mentira A que vem no Mia Que é aquela que eu mostrei Ela é meio Meio que Trava um pouco o fluxo E o Roche Que veio nele Que é o tradicional Também Então Como vocês podem ver Ah Eu acho O Roche Muito caro Eu tô com quatro Aqui como eu mostrei Mucabou Predator Você acha Em torno de 55 a 65 O Phantom Ball Eu paguei 26 ou 28 Ó É um Roche Que eu não fumei ainda Mas Eu curti A estética dele Não fumei ainda nele Eu vou trazer a próxima review Acho que dele Ou fumando nele Que é um Roche barato O Ace Ball Orbital Eu paguei em média Trin 42 Desculpa 42 45 No máximo Não passa disso De 50 De 42 a 55 Não passa E o Gace Ball Fury Paguei 26 reais Certo? Pô Mas eu quero um Caloude Não tenho dinheiro pro Caloude Cara Tem o Halalode Que é em torno de 70 a 80 reais Tem o Atomic Que é de 100 a 110 Aí vai Variando Então Tem vários Produtos Como Da Infinity Da Halalode Caloude Enfim Tem vários Agora eu vou passar o Roche Pro Mi Apetit Certo? Podem ver Que Eu já modifiquei aqui ele Como respiro Já modifiquei ele Pô Eu não sei qual usar Eu não tenho controlador Estou aqui com O papel Lumino Da RR Pô Bom Pra caralho Pô Não tenho dinheiro Pra comprar também Cara Eu indico De cozinha Mas Não é o certo Mas Quem não tiver condições De comprar Pega o de cozinha Eu procuro Indicar o que? Finge que isso aqui É o papel Você corte Três pedaços De papel De cozinha Desse formato Três camadas Coloca uma em cima Da outra E faz seu Roche Pra não descer Papel alumínio Como eu falei Na review Anterior E tem aqui Da Amazon Mas Pô Eu não vou julgar A Amazon Não vou julgar mesmo A qualidade dele É bom Só que Eu curti mais Do da RR Certo? Vou dar umas Puxadas aqui no Mia Agora Pra vocês verem Terem comparação Leve Já mudou Completamente Como respiro Também Que eu mudei Ó Respiro Da Airflow Tá em torno De R$22 A R$25 Certo? É... O que eu falo Pra não travar ele Que as vezes Ele dá uma travadinha Deixa secar bem Quando lavar É... Que nem o meu Tá com probleminha Mas mesmo assim Eu curto ele É... Lavar bem Secar bem Passar uma toalhinha Por dentro Ou um Papel toalha Certo? Como podem ver A qualidade já mudou Vou respiro É de fumar em Bez Em Triton Mas eu não Tive vontade de comprar Só fiquei com esse Pô Mas eu quero um grande Tokiko Kaliumamun Kamanja Silver Eu recomendo Eu faço sempre assim Eu compro A Stem Que é o corpo Claro Stem E vou montando aos poucos Como por exemplo Eu paguei R$300 Na Stem Já troquei o respiro Mais do então Enfim Aí um jarro Compre um jarrinho Sino Sem conto Compre um pratinho Normal Mais uns 50 pila É Alguns hot Desse aqui Que eu mostrei Que eu tenho Comprou uma mangueirinha Mais dezão Dez conto E porra Véi Vocês são Vai ficar show Vai ficar com qualidade Não vai ficar Tá Não vou desprezar o Arguilho Não vou Ficar contra ele Que a gente começou Por ele Certo Mas A qualidade do material Sem palavras Estou fumando Estou fumando aqui Estou fumando aqui Strongmente Da Zomo É um fumo que Eu curto pra caralho Eu recomendo também O abafador Como falei na review Passado Pra você Aquecer o rocha Ai Teve um brother Meu que pediu Pô Valeu pela dica Controlador Me ajudou muito Cara Muito obrigado Mano É nóis É Como é que Eu tô com os carvão Em pé Deixo o descensão Inteiro Quando ele diminui Coloco Deixo eles Dentro do Calote Naquele Naquele centro Se não tiver Um calor ideal Coloco o abafador E fica show Beleza Cara Sem palavras A diferença do fluxo Da qualidade Pra vocês Que estão começando Agora Eu indico Pra quem tem Uma Um preconceito Com ele Ou não quer Vou dizer assim Tem o best Eu já vi A site Montado Triton Com Um jarro Uma base Um estém Um prato Normalzinho Por Duzentos e Trinta Duzentos e cinquenta Ai você vai comprar Mais a mangueira Mais os quinze conto Mais o roche Vai ser em torno De trezentos e vinte Com frete Trezentos e cinquenta Não Pesa um pouco Mas Vai ter um setup Top Com qualidade top Certo É isso galera Tomara que a review Ou as dicas Que eu fiz aqui Ajude alguns É Pra quem quer Ter uma ajuda De algum roche Barato Algum arguile Barato Comente ai Eu vou tentar ajudar Vou tentar indicar Sites que eu compro É Tem gente falando É você tá ganhando Pra fazer Claro Não tô ganhando Não tô ganhando É tudo meu Tudo no meu bolso Tudo que eu tenho aqui Comprei Roche O Foton Bowl E o HC Bowl Deu Cinquenta Sosenta conto Os dois Pô Dois roche Sosenta conto Muito em conta E é uns roche Bom O HC Bowl Já é fundo Melhor pra você Controlar o calor Como eu falei Então é isso galera Inscreva no canal Clique em gostei Compartilha É Eu sei que o As edições ai Do canal Tá meio zica Mas Pô Eu nunca fiz isso Minha câmera Não é de qualidade Também Eu tô gravando Com a Com a Sony Eu nem sei o nome Essa porra Enfim Eu não sabia editar Não sabia fazer vinheta Eu tô Pra esperar um brother meu Fazer uma vinheta Pra mim As edições É eu que tô fazendo Mas Tô aprendendo ainda Beleza E Próxima review Vai ser De algum roche De algum fumo Comentem ai Ou eu vou Bolar uma ideia Eu vou fazer algo Pra ajudar vocês Como alguém Alguns me pedem Ajuda De roche De controlador De controle de calor De mangueira Enfim Tá ai as dicas Pra quem tá começando agora Que é um setup legal Que é um setup barato Em conta É isso Beleza Clique em gostei Compartilha Se inscreva no canal E muito obrigado Por 57 inscritos Se eu não me engano Pô Muito obrigado mesmo Pra algumas pessoas Isso não é nada Mas pra mim Tá louco de bom Muito obrigado mesmo Porque o canal Tá há duas semanas Cinquenta e sete inscritos Se eu não me engano Deixa eu até dar uma olhada Aqui Cinquenta e oito inscritos Cara Muito obrigado a todo mundo Que me apoia Pô Não é fácil Eu pensava assim Cara Quando eu assisti outros blogs Cara Demora demais Mas eu vejo o trampo que dá Ninguém nasceu sabendo Eu fui Aprendendo aí Enfim Tamo junto É nóis Clique em gostei Compartilha E Fui